Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. A oração gera uma mudança pessoal em nossa vida. Não existe nada que possamos fazer para que nos traga mais benefícios do que a oração. Pela oração, o saldo da nossa conta no banco espiritual de Deus passa a ficar favorável a nós. Através dela, recebemos bênçãos espirituais, mentais e físicas. Nós, os seres humanos, fomos criados de uma maneira maravilhosa. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nosso potencial é muito maior do que imaginamos. Só utilizamos uma pequena porcentagem de nossa capacidade mental. A capacidade de tolerância, força e longevidade de nosso corpo é muito superior à que temos. Nosso espírito pode experimentar muito mais das bênçãos de Deus do que as que experimentamos. A oração gera uma atmosfera na qual podemos prosperar e ser saudáveis, assim como nossa alma é saudável. Desde o início dos registros da história, o mundo tem sido beneficiado pela literatura. Tenho apreciado os escritos de muitos homens do mundo ocidental e, principalmente, da língua inglesa. Na minha opinião, não existe outra pessoa capaz de construir uma frase melhor do que Shakespeare. Entretanto, existe uma obra literária, que é mais importante do que toda a literatura humana somada. Esta obra não é estática, mas está constantemente sendo escrita por Deus. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito. Diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupa-losei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Deus escreveu e ainda está escrevendo um livro intitulado, livro memorial. Aqueles que param para pensar e meditar, descobrem que Deus está fazendo um registro meticuloso de tudo. Podemos apenas fazer ideia da riqueza das meditações espirituais e ideias que alguns homens tiveram a respeito de Deus nestes séculos todos. Apreciamos a intensa beleza dos salmos que Davi escreveu, quando pensava em sua comunhão com Deus. Mas e os pensamentos que nunca foram escritos? O Novo Testamento, ele nos fala sobre o Livro da Vida. Paulo e João, ambos falam sobre a importância de se ter o nome citado no Livro da Vida do Cordeiro. O primeiro livro de Filipenses e o segundo no Apocalipse, Cristo, o Cordeiro de Deus, está fazendo registros acurados a respeito dos remidos. Mas o aspecto mais importante deste livro, que Deus está escrevendo, é que isso mostra que o Senhor faz anotações, não fica perdido nada do que se faz para Ele em vão. Quantas vezes esquecemos coisas que os outros fazem por nós? Eu já disse várias vezes que os favores que as pessoas nos prestam são como escritos em água, desaparecem rapidamente. Mas o que elas fazem contra nós, é escrito em placas de pedra, está sempre sendo lembrado. É de extrema importância que nós lembremos de que nada é esquecido realmente, a não ser os pecados perdoados, e que são encobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, nossas orações são sempre lembradas. É muito importante a perseverança em oração. Não sabemos quanto tempo temos de orar para que Deus atenda nossa petição. Para Daniel, sua oração ajudou o anjo Gabriel a vencer a oposição espiritual, que se defrontaria durante 21 dias. Deus ouviu sua oração, que foi registrada em sua conta. Vemos em Lucas 11, a resposta que Jesus deu a seus discípulos, quando estes lhe pediram, ensina-nos a orar, como resposta, ele contou-lhes uma história. Um homem pede a um amigo que lhe empreste três pães. O homem chega numa hora bem inoportuna, de noite, quando o outro já estava deitado. Contudo, a grande necessidade leva aquele que pede a insistir em seu pedido. E então Jesus explica, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Lucas 11, 8 Algumas de nossas petições precisarão ser repetidas muitas e muitas vezes, até que venha a resposta. E a ordem que temos é para que perseveremos em oração, seja por causa de oposição espiritual ou por outra razão qualquer. Nunca desista de orar por um problema. O que teria acontecido se Daniel tivesse parado de orar após o quinto dia ou após o décimo? Lembremos sempre que Deus é fiel. Ele atenderá nossas orações. Ele atenderá se orarmos sem esmorecer. Ore para que o saldo da sua conta de oração esteja fortemente a seu favor. Havia uma senhora em nossa igreja, cuja filha não estava levando uma vida cristã. E parecia que quanto mais ela orava, mais a filha seguia os amigos mundanos. Um dia ela me ouviu falar sobre esse assunto. A mãe recomeçou a orar com toda perseverança, sem se deixar esmurecer, apesar de as circunstâncias piorarem. Certo dia, quando orava, sentiu no coração que seu saldo já era suficiente para resolver aquele problema espiritual. Naquele instante, teve a certeza interior de que Deus já havia realizado a obra. Alguns dias depois, a filha veio à igreja e se entregou ao Senhor Jesus. Hoje, as duas estão servindo a Deus fielmente. Apesar de todo o avanço da moderna ciência médica, as pessoas ainda sofrem com doenças e também com enfermidades. Dizem os médicos que as maiores causas de morte hoje em dia são as doenças do coração e o câncer. As pessoas vivem atemorizadas com medo de uma destruição e extermínio nuclear. As pressões que se tem hoje em dia estão afetando a vida de todo o mundo, até mesmo nas regiões mais remotas. O que pode ajudar o homem do século XX a superar o estresse e as ansiedades que o atormentam? A resposta dessa pergunta não é nenhuma novidade, mas está sendo bastante esquecida na sociedade moderna. A resposta é a oração. Paulo escreveu o seguinte à igreja de Filipos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós, os crentes, temos uma escolha a fazer. Ou podemos ficar aflitos, ou então confiar em Deus. Podemos deixar que nosso coração e mente fiquem cheios das preocupações deste mundo, ou então podemos orar. Quais são os benefícios da oração? A oração atua sobre a causa e não apenas sobre os efeitos de um problema. Se a maioria de nossas enfermidades é causada por ansiedade, então a melhor maneira de se eliminar os sintomas que se resultam da ansiedade é cuidar dessa causa, isto é, eliminar a ansiedade. Paulo revela aos filipenses o segredo para se viver sem ansiedade. Oração. Quando oramos, estamos colocando nas mãos de Deus o problema que nos deixou ansiosos. E pelas ações de graça, deixamos o problema nas mãos dele e não o pegamos de novo. Resolvendo o problema da ansiedade, com o tempo, a maioria dos sintomas simplesmente poderá desaparecer. Uma vida espiritual, assim, dará como resultado em nós uma paz que ultrapassa a nossa compreensão natural. Como agora, estamos confiando totalmente no Pai Celeste, que é a nossa eterna fonte de recursos. Não temos mais que ficar temerosos. Podemos viver em paz. As pessoas do mundo não compreendem isso, pois lhe parece tolice. Hoje, os homens querem fazer tudo por si mesmos. Somos a geração de eu cuido de mim. A última coisa que o homem do mundo quer é confiar em alguém e principalmente em Deus. Por causa disso, muitos estão aí sofrendo de úlceras, estomacais, ataques cardíacos e câncer, hoje mais do que nunca. E, no entanto, todos podemos ter uma vida cheia de paz. Temos que entregar nossos problemas a Deus em oração e, assim, podemos levar uma vida saudável. O desejo do meu coração é motivar você a se dedicar mais à oração. Você deve orar como nunca orou antes. Você sempre teve consciência de que precisava orar muito, mas talvez não arranjasse tempo para isso. Estava por demais atarefado. Que outra razão eu teria para ministrar sobre a oração se não fosse o interesse de levar a todos a orarem mais? Eu não iria passar por todos esses lugares ministrando se fosse para você voltar a ser como antes, depois de me ouvir. Então Deus ministrou ao meu coração para que expusesse aqui nesta palavra várias ideias de que podem motivá-lo a orar muito mais. Já vimos e ouvimos como a oração gera poder em nossa vida e entendemos que precisamos de mais poder para enfrentar os novos ataques de Satanás, as táticas mais complexas que ele emprega hoje. Nós vimos também a razão dos ataques do diabo contra o povo de Deus. Foi ministrado também o modo de superar esses ataques. A oração aguça nossa compreensão espiritual. Por meio dela, nos tornamos mais conscientes das realidades espirituais em todas as áreas da vida. A oração também é a porta para uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo. Só aprendemos a atuar bem com o nosso dom depois que aprendemos a orar. Cada um de nós recebeu um dom espiritual. E precisamos aprender a pô-lo em prática. E o meio pelo qual aprendemos isso é a oração. Examinemos também o saldo espiritual que se pode adquirir pela oração. Nossas petições serão atendidas por meio da persistência em oração. A oração é o segredo para se conservar a saúde física. Que bênção é possuir boa saúde e não precisar ficar lutando pela cura. Todos nós fomos criados com o desejo de ter as coisas que sentimos que irão contribuir para o nosso bem. Como acabei de ministrar aqui, podemos nos beneficiar da oração tanto em nosso corpo como alma e espírito para a glória e honra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que ouviram essa palavra. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não esqueça de enviar essa palavra para mais pessoas. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.